sobre a Sabrina, mas envolvendo outra famosa, tá? E é polêmica, gente, olha só. Marcas brasileiras estão revoltadas com ela, a Sabrina, com a Marina Rui Barbosa. Por que será? Bom, eu vou explicar o motivo, ó. Algumas celebridades já viraram ícones da moda, certo? Aqui no Brasil, por exemplo, não há quem olhe nomes como as próprias Marina Rui Barbosa e Sabrina Sato e não se deslumbre com os looks dela, certo? Ou se não gosta do look, pelo menos fica impressionado ou tem a atenção prendida. Mas as peças escolhidas pelas famosas têm causado um certo desconforto em algumas marcas brasileiras que já vestiram ou querem vestir as celebridades. Agora vamos contar o porquê que tá considerada. Por que essa Silveira? Acontece que tanto a Marina Rui Barbosa quanto a nossa Japa, Sabrina Sato, cobram furtuncas pra usarem as peças das lojas brasileiras. E aí tudo bem, é negócio. Sim, claro. Eu acho que é negócio, inclusive é negócio que elas se dão muito bem, né? É. Mas, enquanto as marcas nacionais precisam desembolsar um valor altíssimo aí pra vestir as duas, a Marina e a Sabrina fazem questão de pagar do próprio bolso roupas de grifes internacionais. E no fim das contas, as marcas brasileiras estariam se sentindo inferiorizadas. Parou! E uma certa revolta tem tomado conta do meio fashion. Essa notícia é o que estão falando, Judite. Parou! Não concordo com essa história também. Também não. Mas é o que estão falando, também não concordo. Mas só pra continuar, né? Um boicote às duas já estaria sendo feito pensando por parte dessas lojas. Pra que ninguém mais vista as duas aí. E os fofoqueiros dizem que o cartão de crédito da Sabrina Sato, por exemplo, chega pra ter 400 mil reais por mês só em compra de roupas internacionais. Arrepiei aqui. Na Shopee ainda. Arrepiei. E quando isso aqui nada. Nada. Tudo mais tá de cara. Eu me identifiquei muito. Eu só faço compras. Eu não sei vocês, mas eu só faço compras internacionais. Eu também. Eu só compro na Shopee. Agora, quanto isso no Brasil, quem quiser vesti-la tem que pagar. O que vocês acham dessa história? Eu quero saber primeiro a opinião da Cobra. Porque vocês duas disseram que não concordo. Eu não concordo. Eu tô aqui tentando entender isso. Por que você não concorda, Judite? Não, eu não concordo porque a pessoa tem a liberdade de vestir o que ela quer. Eu acho que comercialmente é uma coisa, pessoalmente é outra. Se você tá pagando pra pessoa vestir tua marca, você tem que assumir que você tá pagando, patinando. Agora, a pessoa não é obrigada a usar tua marca a vida inteira. Até porque a pessoa tem o gosto pessoal dela. Então, concordo com tudo que a Judite falou e vou mais além. Eu acho assim, as marcas nacionais são maravilhosas e a gente tem que prestigiar, sim. Só que essas marcas internacionais top também são tendências pras próprias marcas nacionais. Com certeza. E eu acho que se elas usam Gucci, Leviton, Prada, significa que elas usam as marcas brasileiras também, até valoriza as próprias marcas brasileiras que elas estão usando. É um chamariz, né? É um chamariz. É um chamariz, ué. Porque servem de inspiração pra essas coisas. Eu não tinha pensado por esse negócio. Eu acho. Gostei, concordo com vocês agora. Não tem nada a ver. Acho que as marcas brasileiras deveriam se sentir prestigiadas. Ao contrário, é verdade. Diga, Giri. Boa, né, Giri? Toca o rabo aqui. Giri é da expert no mundo da moda. Eu acho. Pensei isso. Ela tem feita muita collab, por isso. Adorei. Mas é. Não é?